Estas flexões mudarão toda a parte superior do seu corpo. Se você pensa que flexões são simples e sem impacto, é porque ainda não conhece as variações que podem transformar completamente seu peitoral. Prepare-se! Porque as flexões que vou te mostrar hoje não só vão mudar a parte superior do seu corpo, como vão levar sua hipertrofia para um nível que você nunca imaginou ser possível. Número 1 – Flexão arqueiro Archer push-up A flexão arqueiro é considerada uma variação avançada de flexão tradicional. Esta variação exige um bom nível de força, estabilidade e coordenação para ser realizada corretamente. Por isso, é recomendado que pessoas com um nível de condicionamento físico intermediário a avançado pratiquem a flexão arqueiro. Se você é iniciante ou está começando a se exercitar, é aconselhável construir uma base sólida de força com exercícios mais básicos, como push-ups regulares, antes de tentar variações mais desafiadoras. É importante progredir gradualmente e ouvir o seu corpo para evitar lesões. Benefícios do flexão arqueiro Fortalecimento muscular Trabalha de forma intensa os músculos do peito, ombros e tríceps. Estabilidade do core Requer mais estabilidade do core para manter a forma correta. Equilíbrio e coordenação Ajuda a desenvolver equilíbrio e coordenação devido ao movimento assimétrico. Como fazer o flexão arqueiro Comece na posição de prancha alta, com as mãos posicionadas um pouco mais largas do que a largura dos ombros. Incline o corpo para um lado, mantendo um braço estendido e o outro flexionado. Flexione o braço que está mais próximo do corpo enquanto estende o outro braço. Empurre de volta à posição inicial, mantendo o braço oposto estendido. Repita o movimento alternando os lados. Dicas importantes Mantenha o corpo reto e os músculos do core contraídos. Controle o movimento para evitar lesões. Comece com repetições mais baixas e aumente gradualmente à medida que você ganha força. Praticar regularmente a flexão arqueiro pode ajudar a melhorar sua força, resistência e estabilidade muscular. Número 2 Flexão de Spider-Man A flexão de Spider-Man, também conhecida como Spider-Man Push-Up, é uma variação de flexão que trabalha não apenas os músculos do peito, ombros e tríceps. Mas também os músculos do core e da região lateral do corpo. Como fazer a flexão de Spider-Man Posição inicial Comece na posição de flexão tradicional com as mãos um pouco mais largas do que a largura dos ombros. Decida Enquanto você abaixa o corpo em direção ao chão, dobre um joelho em direção ao cotovelo correspondente na lateral do corpo. Subida Empurre de volta à posição inicial enquanto estende a perna de volta. Alternância Repita o movimento alternando os lados a cada repetição. Benefícios da flexão de Spider-Man Trabalha a musculatura do core. O movimento de trazer o joelho em direção ao cotovelo envolve os músculos do core para estabilizar o corpo. Melhora a coordenação e equilíbrio. Requer coordenação para realizar o movimento de forma suave e equilibrada. Fortalece os músculos do tórax, ombros e braços. Assim como as flexões regulares, a flexão de Spider-Man é eficaz para fortalecer esses grupos musculares. Trabalha a mobilidade. A flexão de Spider-Man pode ajudar a melhorar a mobilidade das articulações dos quadris e ombros devido ao movimento dinâmico. Dicas importantes Mantenha o corpo alinhado e os músculos do core ativados durante todo o movimento. Execute o exercício com controle para evitar lesões. Se necessário, comece com variações mais simples de flexões. E progressivamente, adicione a flexão de Spider-Man à sua rotina de treino. Incorporar a flexão de Spider-Man em seu treino pode adicionar variedade e desafio, além de trabalhar diferentes grupos musculares em comparação com as flexões tradicionais. A flexão Spider-Man é uma variação desafiadora que envolve vários grupos musculares, proporcionando um treino completo para a parte superior do corpo, além de trabalhar a estabilidade do core e a coordenação. É importante realizar o exercício com a técnica correta para obter os benefícios máximos e evitar lesões. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 3. Flexão em Pseudo Planche A flexão em Pseudo Planche é uma variação desafiadora da flexão tradicional que coloca mais ênfase nos músculos do peito, ombros e tríceps, além de exigir mais estabilidade do core e dos músculos das costas. Como fazer a flexão em Pseudo Planche? Comece em uma posição de flexão tradicional, mas com as mãos posicionadas mais para trás do que o normal, alinhadas com os ombros ou até um pouco mais para trás. Estenda os braços e incline o corpo para frente, mantendo as pernas estendidas e os pés no chão. Flexione os cotovelos e abaixe o corpo em direção ao chão, mantendo o corpo inclinado para frente. Empurre de volta a posição inicial, mantendo a inclinação do corpo. Benefícios da flexão em Pseudo Planche Fortalecimento intenso dos músculos do peito, ombros e tríceps. A inclinação do corpo aumenta a sobrecarga nos músculos-alvo. Melhora da estabilidade do core e dos músculos das costas. Para manter a forma correta, é necessário um bom controle do core e dos músculos das costas. Desenvolvimento da força funcional A flexão em Pseudo Planche pode melhorar a força funcional, que é útil em atividades do dia a dia e em outros exercícios. Aumento da exigência cardiovascular A posição inclinada pode aumentar o desafio cardiovascular do exercício. Dicas importantes Mantenha o corpo alinhado durante todo o movimento, desde a posição inicial até a subida. Execute o exercício com controle e concentração para maximizar os benefícios. Se você é iniciante, comece com flexões tradicionais antes de progredir para a flexão em Pseudo Planche. A flexão em Pseudo Planche é um exercício avançado que pode ser eficaz para fortalecer diversos grupos musculares superiores e melhorar a estabilidade do core. Número 4 Flexão Hindu A flexão Hindu, também conhecida como Hindu Push-Up, é uma variação avançada da flexão tradicional, que envolve um movimento mais dinâmico e abrangente. Este exercício é excelente para trabalhar vários grupos musculares, incluindo peito, ombros, braços, core e parte superior das costas. Como fazer a flexão Hindu Comece na posição de prancha alta, com as mãos alinhadas com os ombros e os quadris levantados. Empurre os quadris para cima e mova o corpo para trás, estendendo os braços e olhando para cima. Dobre os cotovelos e abaixe o corpo em direção ao chão, mantendo os quadris próximos ao chão. Estenda os braços e arqueie as costas, movendo o corpo para frente e para cima, passando pela posição inicial. Empurre de volta à posição inicial, retornando à posição de prancha alta. Benefícios da flexão Hindu Fortalecimento muscular Trabalha o peito, ombros, tríceps, core e parte superior das costas. Aumento da flexibilidade O movimento dinâmico ajuda a aumentar a flexibilidade dos ombros, costas e core. Melhora da estabilidade do core Requer um bom controle do core para realizar o movimento de forma suave. Desenvolvimento da resistência muscular A flexão Hindu é desafiadora e pode ajudar a melhorar a resistência muscular. Dicas importantes Mantenha o corpo alinhado durante todo o movimento para evitar lesões. Execute o exercício com controle e concentração para obter o máximo de benefícios. Se você é iniciante, pode começar com variações mais simples de flexões antes de progredir para a flexão Hindu. A flexão Hindu é um exercício avançado que pode proporcionar diversos benefícios para o fortalecimento muscular e a melhoria da flexibilidade. Número 5 Flexão em T T push up A flexão em T, também conhecida como T push up, é uma variação desafiadora da flexão tradicional que envolve a extensão dos braços para formar a posição de letra T no final do movimento. Esta variação é excelente para trabalhar os músculos do peito, ombros, tríceps e core. Como fazer a flexão em T? Comece na posição de flexão tradicional com as mãos alinhadas com os ombros e os pés afastados na largura dos quadris. Faça uma flexão normal, abaixando o corpo em direção ao chão, mantendo o corpo alinhado. Ao subir, estenda completamente um dos braços para cima, abrindo o corpo para formar a posição de T. Volte à posição inicial e repita o movimento para o outro lado, alternando os braços a cada repetição. Benefícios da flexão em T Fortalecimento muscular Trabalha de forma intensa os músculos do peito, ombros, tríceps e core. Desenvolvimento da estabilidade do core Requer um bom controle do core para manter o equilíbrio durante a extensão dos braços. Melhora da mobilidade dos ombros A extensão dos braços para formar a posição de T ajuda a melhorar a mobilidade dos ombros. Aumento da coordenação O movimento de alternar os braços desafia a coordenação e o controle motor. Dicas importantes Mantenha o corpo alinhado e os músculos do core ativados durante todo o movimento. Execute o exercício com controle e concentração para obter melhores resultados. Se necessário, comece com flexões tradicionais antes de progredir para a flexão em T. Número 6 Flexão de mãos Handstand push-up Uma das mais impressionantes variações. A flexão de mãos Ela é avançada e exige muita força nos ombros, além de controle corporal. A flexão de mãos, também conhecidas como handstand push-ups, são um exercício avançado que envolve a execução de flexões enquanto se está na posição de mão. Este exercício é desafiador e requer força, equilíbrio e controle corporal significativos. Benefícios dos handstand push-ups Fortalecimento dos ombros e tríceps Os handstand push-ups são altamente eficazes para fortalecer os deltoides, ombros e os tríceps. Melhora do equilíbrio e coordenação Manter a posição de mão requer equilíbrio e coordenação, o que pode ser aprimorado com a prática. Ativação do core Para manter a posição de mão e realizar as flexões, o core é intensamente ativado. Desenvolvimento da força funcional Este exercício trabalha vários grupos musculares simultaneamente, promovendo a força funcional. Como fazer handstand push-ups Preparação Posicione-se de frente para uma parede e coloque as mãos no chão, afastadas na largura dos ombros. Elevação Inicie levantando as pernas para cima em direção à parede, mantendo o corpo reto. Decida Flexione os cotovelos lentamente, baixando a cabeça em direção ao chão até que os braços formem um ângulo de 90 graus. Subida Empurre-se de volta à posição inicial, estendendo os braços. Dicas importantes Se você é iniciante, comece praticando a posição de mão contra uma parede antes de tentar as flexões. Fortaleça seus ombros e tríceps com exercícios específicos antes de tentar handstand push-ups. Mantenha o core ativado durante todo o movimento para estabilizar o corpo. Número 7 Flexão tradicional A flexão tradicional, um exercício popular e eficaz, oferece uma série de benefícios para a saúde e o condicionamento físico. Benefícios das flexões tradicionais Fortalecimento do peito e dos ombros As flexões são ótimas para fortalecer os músculos do peito, ombros e tríceps, ajudando a desenvolver a parte superior do corpo. Melhora da resistência muscular Fazer flexões regularmente pode aumentar a resistência muscular, permitindo que você realize mais repetições ao longo do tempo. Desenvolvimento do core Para manter a postura correta durante as flexões, é necessário envolver os músculos do core, Fortalecendo a região abdominal e lombar, aumento da estabilidade do core e dos ombros. Flexões ajudam a fortalecer os músculos estabilizadores do core e dos ombros, melhorando a estabilidade e prevenindo lesões. Exercício funcional As flexões são um exercício funcional que imita movimentos do dia a dia, como empurrar objetos, tornando-as benéficas para a vida cotidiana. Melhora da postura Fortalecer os músculos do peito e das costas por meio das flexões pode ajudar a melhorar a postura e prevenir dores nas costas. Não requer equipamentos especiais. Flexões podem ser feitas em qualquer lugar, não exigindo equipamentos específicos, o que as torna uma opção acessível e conveniente para se exercitar. Versatilidade As flexões podem ser facilmente modificadas para se adequarem ao seu nível de condicionamento físico, permitindo progressão à medida que você se torna mais forte. Queima calórica As flexões são um exercício eficaz para queimar calorias, contribuindo para a perda de peso e a definição muscular. Número 8. Flexão diamante A flexão diamante, também conhecida como flexão de tríceps ou diamond push-up, é uma variação das flexões tradicionais que coloca mais ênfase nos tríceps, músculos do peito e ombros. Benefícios da flexão diamante Fortalecimento dos tríceps A posição das mãos próximas no formato de diamante durante a flexão coloca mais ênfase nos tríceps, contribuindo para o seu fortalecimento. Ativação do peitoral maior Apesar de focar nos tríceps, a flexão diamante ainda trabalha o peitoral maior, ajudando a tonificar e fortalecer os músculos do peito. Desenvolvimento dos ombros Os deltoides, músculos dos ombros, também são recrutados durante a flexão diamante, auxiliando no desenvolvimento e fortalecimento dos ombros. Melhora da estabilidade do core Para manter a postura correta durante a flexão diamante, o core é ativado, promovendo a estabilidade e o fortalecimento da região abdominal e lombar. Aumento da resistência muscular Como uma variação desafiadora das flexões tradicionais, a flexão diamante ajuda a aumentar a resistência muscular ao longo do tempo. Como fazer a flexão diamante Posição inicial Comece na posição de flexão tradicional, mas com as mãos posicionadas próximas uma da outra no chão, formando um diamante com os polegares e os indicadores. Decida Mantenha o corpo alinhado e desça lentamente, flexionando os cotovelos e levando o peito em direção às mãos. Subida Empurre o chão com as mãos, estendendo os cotovelos e voltando à posição inicial. Repetições Execute o movimento de forma conterlada, fazendo o número desejado de repetições. Dicas importantes Mantenha o corpo alinhado e os músculos do core contraídos durante todo o movimento. Ajuste a largura das mãos conforme necessário para garantir a postura correta e evitar lesões nos pulsos. Se necessário, comece com flexões tradicionais antes de progredir para a flexão diamante. Número 9 Flexão decline A flexão declinada, ou decline push-up, é uma variação das flexões tradicionais que coloca mais ênfase nos músculos do ombro, peitoral superior e tríceps. Benefícios da flexão declinada Ênfase no peitoral superior A flexão declinada trabalha mais o peitoral superior em comparação com as flexões tradicionais, ajudando a tonificar e fortalecer essa área. Fortalecimento dos ombros Os deltóides, músculos dos ombros, são mais solicitados nessa variação, contribuindo para o desenvolvimento e a força dos ombros. Ativação dos tríceps Os tríceps são recrutados de forma mais intensa na flexão declinada, auxiliando no fortalecimento desses músculos. Estímulo muscular diferenciado A inclinação do corpo durante a flexão declinada proporciona um estímulo muscular diferente, desafiando os músculos de uma maneira única. Desenvolvimento da estabilidade do core Para manter a postura correta durante a flexão declinada, o core é ativado, promovendo estabilidade e fortalecimento da região abdominal e lombar. Como fazer a flexão declinada Posição inicial Encontre uma superfície elevada, como um banco, cadeira ou estepe, e coloque os pés sobre ela, mantendo as mãos no chão na largura dos ombros. Descida Mantenha o corpo alinhado e desça lentamente, flexionando os cotovelos e levando o peito em direção ao chão. Subida Empurre o chão com as mãos, estendendo os cotovelos e voltando à posição inicial. Repetições Execute o movimento de forma controlada, fazendo o número desejado de repetições. Dicas importantes Mantenha o corpo alinhado e os músculos do core contraídos durante todo o movimento. Ajuste a altura da superfície elevada de acordo com o seu nível de condicionamento físico. Certifique-se de que as mãos estejam alinhadas com os ombros para evitar lesões nos pulsos. Se necessário, comece com uma superfície mais baixa e aumente a inclinação gradualmente. Número 10 Flexão explosiva Clapping push-up As flexões com palmas são uma variação avançada das flexões tradicionais, que envolvem explosão e coordenação para realizar a palma no ar entre as repetições. Benefícios das clapping push-ups Aumento da potência e explosão As flexões com palmas desenvolvem a potência dos músculos do peito, ombros e tríceps, pois requerem uma explosão para levantar o corpo do chão e bater palmas no ar. Melhora da coordenação Este exercício exige coordenação entre os músculos superiores e inferiores do corpo, melhorando a habilidade de sincronização dos movimentos. Desenvolvimento da força funcional Essa variação de flexão é um exercício funcional que simula movimentos atléticos e cotidianos que exigem força explosiva. Aumento da resistência muscular Executar a flexão ajuda a aumentar a resistência muscular, pois é necessário realizar repetições rápidas e explosivas. Trabalho muscular abdominal Para manter a postura correta durante as flexões com palmas, os músculos do corpo são ativados, fortalecendo a região abdominal. Como fazer? Comece em uma posição de flexão tradicional com as mãos alinhadas com os ombros e o corpo reto dos calcanhares à cabeça. Desça lentamente, flexionando os cotovelos até que seu peito esteja próximo ao chão. Empurre o chão com força, impulsionando seu corpo para cima rapidamente. No momento de máxima elevação, bata palmas no ar. Abra os braços para receber o peso do corpo ao aterrissar de volta na posição inicial de flexão. Execute o movimento em uma série de repetições, mantendo a forma adequada e a explosão em cada repetição. Dicas importantes Mantenha o core contraído durante todo o movimento para estabilizar o corpo. Inicie com flexões tradicionais e outras variações antes de progredir para as flexões com palmas. Certifique-se de ter espaço suficiente ao redor para realizar o movimento com segurança. Se necessário, pratique em uma superfície macia para amortecer a queda. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 11. Flexão com uma mão Realizar flexões com uma mão é uma variação avançada que desafia não apenas a força do peitoral e dos tríceps, mas também a estabilidade do cor e dos ombros. Alguns dos benefícios da flexão com uma mão incluem Aumento da força funcional Trabalha os músculos de forma mais intensa, melhorando a força funcional do peitoral, tríceps e ombros. Desenvolvimento do equilíbrio e estabilidade Requer um maior envolvimento dos músculos estabilizadores para manter a postura correta durante o exercício. Trabalho assimétrico Ajuda a corrigir desequilíbrios musculares entre os lados esquerdo e direito do corpo. Como fazer flexões com uma mão Comece em uma posição de flexão tradicional, mas com os pés mais afastados para garantir estabilidade. Escolha um lado para começar. Coloque a mão oposta no centro do peito ou nas costas para ajudar no equilíbrio. Desça o corpo controladamente, mantendo o cotovelo próximo ao tronco. Empurre de volta para cima, mantendo o corpo alinhado e controlando o movimento. Faça um número igual de repetições em ambos os lados para manter o equilíbrio muscular. Mantenha o core engajado para evitar a rotação do quadril. Ajuste a largura dos pés conforme necessário para manter a estabilidade. Se necessário, comece apoiando a mão sobre um objeto elevado para reduzir a intensidade. Como adicionar a flexão na rotina de treinos? Avalie seu nível de condicionamento físico. Comece avaliando seu nível atual de força e resistência para determinar qual variação de flexões é a mais apropriada para você. Escolha a variação adequada. Se você é iniciante, comece com flexões tradicionais. Conforme sua força aumenta, explore variações como flexões inclinadas, declinadas, flexão diamante, entre outras. Defina metas realistas. Estabeleça metas claras e alcançáveis em termos de repetições, séries e frequência de treino semanal. Determine a frequência e volume. Decida com que frequência você fará flexões na semana e quantas séries e repetições realizará em cada sessão. Mantenha a progressão. Aumente gradualmente a dificuldade das flexões à medida que sua força e resistência melhoram. Isso pode incluir aumentar o número de repetições, a variedade das flexões ou a adição de peso extra. Descanse e recupere-se adequadamente. Dê tempo para o seu corpo se recuperar entre os treinos de flexões, pois a recuperação é essencial para o crescimento muscular e a prevenção de lesões. Ajuste conforme necessário. Se sentir dor ou desconforto durante os exercícios, ajuste a técnica ou consulte um profissional de educação física para a orientação. Descubra o poder transformador das flexões. Fortaleça seu peito, ombros e tríceps com esses exercícios dinâmicos. Pratique regularmente e transforme sua parte superior corporal. Pronto para elevar seu treino? Comece agora e sinta a mudança!